Fala galera, eu falei que eu ia gravar e eu só queria falar que eu não vou fazer Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou falar um negócio agora, ó, como vocês ainda não são inscritos, que eu vou lá agora que eu vai ver, ó, vocês não são inscritos, né? Vocês vão ter que ativar o sininho pra ser inscritos, né? Mas vocês não fazem erro pra mim, né? E agora tá saindo um monte de jogo aqui e espero que vocês façam isso pra mim, cara. Tô linda, tô triste, tô... Mãe, ninguém tá... Assistindo... Os meus vídeos. Gente, eu tô muito animada com vocês. Ó, eu vou te clicar nesse vídeo. E... Será que tá nem... Tá indo, ó. Não foi. Ó, vocês vão ver. Viu, tá saindo ali ainda. É quase um ano que eu já... Esse negócio lá. E, mano, esse dia eu tô muito desanimada aqui encerrando, cara. Eu tô deitado aqui na minha cama. E... E... Ó... Eu não queria fazer isso, né? É que eu peguei que um dia era assolarado. É, morda. Foi, é... Gente... Gente... É... Eu sei que vocês estão preocupando... Porque... Eu estou desanimada agora. Gente, por fora de Deus, né? A internet tá ruim. Nossa senhora. Eu estou desanimada. Por que fazer isso, gente? Por que fazer isso, gente? Por que fazer... O... O... O bando de louco? Mano, pode vir aqui, ó. Eu vou... Eu vou ali, ó. Ahn... Gente... Não... Não é aqui, não. Caralho! Não é aqui, não. Ahn... É... Load. Mano... Quando... Eu... É... Por nome de modifica... Super... Não, cara. Eu vou... Eu vou ter que... Ó... Gente... Eu queria gravar... O... É... É o... O jogo... Mas sabe que... Já tá muito desanimado, gente. Ai, gente. Tô com vontade de dormir. Cê sabe disso, né? Então... Até amanhã, né? Não adianta ficar animado demais, cara. Até amanhã. Amanhã às 10 horas. Até amanhã vai ter vídeo. É... Ahn... Uma hora da tarde vai ter vídeo. E... Oito horas da... Da noite... Vai ter vídeo. Então... Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.